Você vai ensinando a fazer uma oração, a fazer o ciclo da cruz, a ter uma imagem do quarto, da sua devoção, do seu fixo. Você começa desde aqui. Agora, quando você chegar à igreja, ela não vê a igreja como o E.D., uma coisa que ela nunca viu. Depois você vai ter que ser assim, a igreja se demora, não é fácil. Está tirando foto? Filma, mano. Filma, 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 filma.